Osss, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar se vale a pena ser atleta de Karatê. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando comigo ou escrevendo, seja no meu blog ou até em comentários no canal do Youtube, falando que não vale a pena ser atleta de Karatê. Karatê tradicional, Karatê JKA, que é aquele que eu pratico e competi a vida inteira, é amador, então não vale a pena, porque não se ganha dinheiro, é um esporte que acaba sendo caro, tem muita viagem, você não ganha nada com isso, só pancada. Será que é verdade? É verdade. Por incrível que pareça, é verdade. É uma verdade dura e dolorosa, mas é verdade. Ser atleta de Karatê, seja JKA ou tradicional no Brasil, é muito complicado. Eu falo do tradicional da JKA porque é onde eu tenho experiência, então não vou aqui me meter a falar de outras organizações. Cada uma tem as suas particularidades que eu não conheço a fundo. Mas nas nossas organizações, naquelas que eu participo, realmente é muito complicado. Por quê? A gente não ganha dinheiro, não ganha premiação. A gente tem que pagar pelas viagens, porque as federações, as confederações não tem dinheiro. Se elas tivessem, bancariam para todos. Até porque, seja do tradicional na JKA, sempre que tem algum dinheiro em caixa, eles investem nos atletas. Pagam, às vezes, passagem, às vezes conseguem pagar hospedagem e alimentação, mas você sempre tem que ter um gasto. Porque eles não tem dinheiro para bancar tudo para todo mundo. Então acaba ficando realmente caro. A gente não ganha nada com isso. E ganha muita pancada, muita pancada. E isso pode ter certeza que vai ganhar. Então eu estou falando isso tudo para dizer que é horrível ser atleta de karatê na JKA tradicional? Não, não é horrível. É muito bom. É indescritível. Ué, você acabou de falar que não ganha nada, tem que pagar e ganha pancada. Sim, isso tudo é verdade. Mas a gente ganha algumas coisas que não são dinheiro. E que, na verdade, o dinheiro não compra. Primeiro, satisfação pessoal. É aquele sonho. Desde que você entra no karatê, quem gosta de karatê, quem é apaixonado por karatê e vai numa competição a primeira vez, o olho brilha. Se você é picado pelo bichinho da competição de querer tentar ser o melhor, dar o seu melhor, aí o olho vai brilhar. E aí você começa a sonhar em um dia ser campeão. Nas categorias principais. Então você quer ser campeão. Quando você tenta, mesmo que você não chegue lá, você já está satisfazendo aquele seu sonho. Mesmo sem ser campeão. Só o fato de você se inscrever, ter a coragem, a capacidade, a disposição de treinar, viajar, se virar, juntar o dinheiro, faz o que for para conseguir ir e disputar, aquilo ali não tem preço. A satisfação pessoal ali é indescritível. Segundo, evolução técnica. De novo dizendo, para quem é apaixonado por karatê, lógico, também quem não gosta de karatê, não vai ser atleta de karatê. Mas para quem é apaixonado por karatê, a competição faz com que você tenha uma evolução técnica muito potencializada. É como se fosse um trampolim a competição. Você começa a treinar muito mais, convive com mestres do Brasil inteiro, que você não teria convívio, porque viram os seus técnicos, e troca com pessoas do Brasil e do mundo. Então quando, por exemplo, que eu teria a possibilidade de treinar com um atleta da Bélgica? Nunca. Mas quando eu virei atleta e fui para a seleção brasileira, eu tive a oportunidade várias vezes de lutar contra a Bélgica. E a luta não deixa de ser uma troca, troca de informações. Então eu aprendi muito, apanhando, batendo um pouco também, mas eu aprendi muito. Então isso, a vida de atleta te dá essa capacidade, essa possibilidade de você trocar com lutadores do mundo inteiro, diferentes técnicas, formas de se movimentar. Eu já lutei com atletas da WKF, extremamente rápidos, versáteis. Atletas da JKA, soltos, fortes. Atletas do tradicional, aquele karatê mais duro, muito forte. Já lutei com atletas do mundo todo. Então isso também não tem preço. E outra coisa que se ganha também, que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, são as amizades. As relações que ficam para sempre. O que eu tenho a dizer da seleção brasileira, da seleção carioca, é isso. Os amigos que eu fiz, aliás, amigos não. Os irmãos que eu fiz, eu vou levar para a vida inteira. Pessoas que dividiram comigo experiências únicas. De derrotas, de vitórias, choro, tristeza, euforia, celebração. Tudo isso foi dividido com pessoas que eu ganhei para o resto da minha vida. E eu vou falar para vocês como valeu a pena. Essa vida de atleta, para quem é apaixonado por karatê, vale a pena demais. Tem os seus problemas? Tem. A gente tem que lutar para mudar esses problemas, claro. Meu sonho é ver as próximas gerações que vão vir depois de mim, podendo ganhar dinheiro para treinar. Serem profissionais de karatê. Ganhar dinheiro com patrocínio, com mídia, o que seja. Premiação de dinheiro também, a produção é viver isso. Premiação de dinheiro para os campeões. Quem sabe um dia a gente chega lá. Vamos tentar caminhar nesse sentido. Mas mesmo ainda sem isso, vale a pena demais. Todo o esforço vale a pena. Eu sou muito grato por tudo o que eu fiz, conquistei, paguei e investi. Eu sou muito grato por ter feito essa escolha na minha vida. Ser atleta. Eu dei tudo de mim, treinei no meu máximo e acho que cheguei no meu potencial máximo. Isso não tem preço. Tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu não trocaria nenhuma medalha minha. Nem aquelas mais simplesinhas de plástico. Eu não trocaria por dinheiro nem do mundo. Então, vale muito a pena essa ideia, cara. Posse!